...nada da época, então tá lá Pistoia, Monte Castelo, Montese, né, as pedras locais. A tomada do Monte Castelo, em 1944, contou com 25 mil expedicionários brasileiros que foram enviados sob o comando do Marechal João Batista Mascarenhas e Moraes. Se for no mundo tá na Europa, ao lado dos aliados, né, dos países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, contra os países do eixo, né, que era o eixo Roberto, como albergue de Tóquio, né. É, Itália, Alemanha e Japão. Principalmente a Alemanha que era na cabeça da parada. No dia 21 de fevereiro de 1945, a primeira divisão de infantaria expedicionária conquistou a região de Monte Castelo, na Itália, após 12...